Você vai aprender física, eu garanto! Dois planetas A e B, de massas MA e MB, giram em torno do Sol, com raios orbitais R e 4R, respectivamente. Considerando-se que esses movimentos obedeçam as leis de Kepler, é correto afirmar que... Lembrando da terceira lei de Kepler, a gente pode escrever que T de B² está para R de B³, assim como T de A² está para R de A³. Perceba que não depende das massas, então eu só preciso dizer quais são os valores de R para entender as relações entre T. Como ele diz que o raio de B é 4 vezes R e o raio de A é R, eu tenho, então, que T de B² é igual a 4 vezes R, tudo isso, o 4 e o R³. T de A² sobre R³. T de B² vai ser igual a 4³ é 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Está dividindo, passa multiplicando, vezes R³, vezes T de A², tudo isso dividido por R³. Eu tenho, então, que T de B² é igual, simplifica R³ em cima com R³ embaixo, 64 vezes T de A². Para encontrar agora a relação entre os T, eu vou tirar a raiz quadrada nos dois membros. E aí, eu encontro T de B é igual a 64 dentro de raiz quadrada, fica 8. T de A² dentro da raiz quadrada, sai T de A. Então, eu tenho aqui o período do planeta B é 8 vezes o período do planeta A. Simples assim. Qual a alternativa que diz isso para a gente? Na letra C. C de coisa fácil, tranquilo, quando a gente sabe o que fazer. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Dois satélites, 1 e 2, de um mesmo planeta, têm períodos que satisfazem a relação T2 igual a 2 vezes T1. Então, a razão R1 sobre R2 entre os raios das órbitas desses satélites é igual a... Lembrando, fera, do que diz a terceira lei de Kepler, a gente pode falar que o quadrado do período 2 está para o cubo do raio 2, assim como o quadrado do período 1 está para o raio ao cubo. Então, eu tenho aqui a relação entre períodos e raios médios. Na questão, está dizendo que T2 é 2 vezes T1. Então, se a gente substitui, a gente tem 2 vezes T1, tudo isso ao quadrado, está para R2 ao cubo, assim como T1 ao quadrado está para R1 ao cubo. Ora, aqui o quadrado vai elevar 2 e vai elevar T1. Então, eu vou ficar com 2 ao quadrado é 4 vezes T1 ao quadrado, tudo isso sobre R2 ao cubo é igual a T1 ao quadrado sobre R1 ao cubo. Eu tenho T1 ao quadrado no primeiro membro multiplicando T1 ao quadrado no segundo membro. Agora, eu posso simplificar que vai restar 1. R1 ao cubo, eu passo do segundo membro para o primeiro, ele vai passar multiplicando, 4 que está multiplicando vai passar dividindo, eu fico com R1 ao cubo sobre R2 ao cubo é igual. Aqui restou 1 e aqui o 4 veio para o denominador. Como que eu quero R1 sobre R2 e os dois estão elevados ao cubo, para conseguir R1 sobre R2, eu preciso extrair a raiz cúbica. O que eu faço de um lado, eu faço do outro na equação. Então, eu também vou extrair a raiz cúbica de 1 quarto. Eu fico, então, que R1 está para R2, assim como a raiz cúbica de 1 está para a raiz cúbica de 4. Pronto, acabou. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. Tudo que você precisava era lembrar da terceira lei de Kepler e ter cuidado com as operações. Simples assim.